O ano é 1991, tá? E eu não esperava que fosse os Estados Unidos, tá? Que seriam aqui fragmentados. Bom, vamo lá, velho. O que que vai acontecer aqui, então? Parte cultural, vamo continuar fazendo ali o socialismo de mercado, tá? Pra gente conseguir um pouquinho mais ali de pontos diplomáticos. E o que que vai rolar aqui, galera? Bom, meu foco, ele ainda precisa ser, tá? Categoricamente a favor, beleza? Da América do Sul, na vez da América do Norte. Mas isso aqui é uma perfeita oportunidade pra gente conseguir formar aqui esferas de influência nos Estados Unidos, tá? Mas o que acontece aqui? Hum, a China quer investir aqui no Brasil, tá? Eu vou aceitar aquilo ali. Durante dois anos a gente vai conseguir mais eficiência de impostos, mais produção aqui das minhas fábricas, também da minha matéria-prima e também renda pra todo mundo, beleza? Fora que eu ganho a turma de prestígio. Bom, mas o que acontece aqui, tá? Como os Estados Unidos aqui ainda é uma grande potência, se não me engano ela é a oitava, beleza? É, provavelmente ele vai conseguir manter as esferas de influência dele aqui nessas regiões, tá? E depois ele deve conseguir reanexar. Se ele não fosse uma grande potência é que seria mais fácil pra gente conseguir ali as coisas, tá? Por exemplo, o estado confederado dos Estados Unidos, ele tava como oposto, não tava? Acho que ele é oposto, enfim. Vamo lá, Paraguai. Vamo lá dar uma olhadinha aqui, beleza? Dá pra gente adicionar ali a nossa esfera? Não, precisa de pelo menos 50. A gente tá como neutro. Vamo lá, vou dar uma melhorada aqui. Eu vou tentar também melhorar a minha relação ali com eles. Bom, de qualquer forma, mais conhecido pra gente, tá perfeito. Treinamos lá o que a gente precisava, então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, mudar aqui a nossa parte nacional. A gente tava em diplomacia, mas agora vai ser desenvolvimento, tá? Pra comércio e pesquisa ali pra gente. Vamo habilitar aqui o sistema privado, tá? Pra fundação aqui, pra financiamento das missões espaciais, beleza? Como a gente tem bastante lucro, tá tranquilo ali, tá? A minha classe rica aqui tá muito boa, tá? Tá ganhando bastante dinheiro. Mas é claro que a gente vai financiar também, tá? As missões espaciais. Hum, é um contra o outro. Tá bom, deixa pelo menos ali... Deixa a gente financiar mesmo, não tem problema não. 80% de chance de dar certo, então. Vamo lá. Vamo montar aqui nosso primeiro lançamento de foguetes, tá? Bom, foi um bom planejamento, tá? Sem erros humanos e tudo bem. Deu tudo certo. Excelentes notícias, tá? A gente ganhou 28 anos de prestígio e agora a gente consegue, né? Temos habilidades ali de uma fatura de foguetes espaciais. Bom, também vai ganhar mais irmãos de arão de prestígio por mês. Ou melhor, acho que é por dia. Mas tudo bem. Os cientistas e engenheiros tá criaram um protótipo de foguete. Nós precisamos lançar ele pra ter certeza que ele funciona. Vamo também assinar aqui a convenção sobre contra-terrorismo. Designar aqui mais um território cultural aqui, tá? A gente vai ganhar mais 71 ali de prestígio. Vamo começar a focar aqui em urbanização pra gente conseguir melhorar ali nossa taxa de assimilação. Beleza? E começar a financiar aqui, tá? O desenvolvimento de um satélite espacial. Tá? A gente vai ganhar 14.25 ali de prestígio. Custa 100 mil pra gente. A gente vai ficar com menos 2 ali de eficiência de imposto. Mas tá tranquilo. Então já terminado toda essa parte cultural. Vamo vir aqui na parte industrial. O mais importante da gente fazer aqui no início é a parte da infraestrutura, tá? Porque a gente consegue ali um pouquinho mais do nosso nível de infraestrutura. Que vai ajudar a gente bastante na produção total ali. Tanto da matéria-prima quanto das fábricas, tá? E depois a gente faz ali a bioengenharia. Por causa ali do darwinismo que aumenta a nossa eficiência educativa. E também ali o finalzinho e dá o mais 1% de pontos de pesquisa, tá? Aí depois a gente vê aqui nos computadores pessoais. E então a agricultura aqui moderna, tá bom? Beleza? Fica de olhar aqui. Por exemplo, no Paraná. Já terminamos o que a gente precisava. Então vem aqui para a fabricante. Tá? Beleza. Bom, aquilo que eu falei já vai tentar chegar em torno de 20. Beleza? E depois aqui os investidores do Mato Grosso a gente vai poder mudar. Tá bom? Eles perguntaram como é que a gente subiu tão alto, tão rápido. A nossa posição de grande potência. Bom, eu fiz duas coisas, tá? O mais importante que aconteceu aqui, na verdade, foram as guerras, tá? Que reduziram bastante o prestígio das outras nações que estavam aqui como prioridade. Tá? Que estavam acima da gente. A segunda coisa mais importante que a gente fez foi o investimento na nossa marinha. Tá? Que aumentou demais aqui a possibilidade, né? Da gente ganhar mais pontos ali de militares. Por exemplo, só de eu ter feito a minha marinha. Vamos lá. Tá, aqui já tá... Inclusive, a minha classe rica tem dinheiro suficiente para fazer aqui as nossas ferrovias, tá? Não vou nem me preocupar com eles. Vou fazer minha engenharia. Enfim. A gente conseguiu aqui uma grande quantidade de pontos militares ali por causa dos nossos navios capitais, tá? Pelo menos 657. Se eu tinha só 450 ali de soldados, velho, é muito mais do que... Do que a marinha minha aqui tá contando muito mais ali pra nossa pontuação, tá? Do que o... Segundo o Reiname. Do que... Ah, fomos banidos. Mas, enfim. Hill, que é uma aliança ali com a gente, eu vou aceitar. Do que o exército, velho, tá? Então, pra gente é ótimo, tá? E precisa contar ali só navios capitais, tá? Então, esses dois aqui não vão dar mais pra gente fazer, porque a gente já fez ali o máximo. Então, a gente vai precisar desse daqui, tá? Mas só que a gente pesquisar ali a nossa tecnologia, que é esse daqui. Só lá em 2005. Bioengenharia é terminado, tá? Que ele também vai aumentar a gente bastante a nossa parte finance... Fora uma cêutica, né? Mais 10%, tá bom? Vamos fazer então ali os computadores agora, que nos dá mais pontos de pesquisa. Beleza? E também a produção de tudo ali é necessário, né? Pra produção ali de computadores, tá? Desde os próprios computadores, a telecomunicações... Vamos lá, quando cê quiser, velho. Aparate ótica, beleza? Maquinário, cobre e até mesmo maquinário elétrico. Vamos lá, Paraguai, Peru e os confederados dos Estados das Américas. Vamos fazer o seguinte, deixa eu botar aqui em tudo, que dá pra eu ter uma noção aqui pra saber o que a gente precisa fazer. Vamos lá, aumentar a nossa opinião. Como é que é? Por que o Olhando tá aqui? Calma aí. Dá pra fazer a mesma coisa ali no Texas. Então, vamos lá. Não aguenta essa a nossa opinião. Vamos lá. Vamos botar aqui fora pra gente conseguir desenvolver, né? Melhor. Utilizar as bombas nucleares, tá? Tem que utilizar aqui por bombadeiros. Vamos fazer isso. E fazer a mesma coisa aqui com os submarinos. Vamos fazer também mísseis intercontinentais, balísticos. E começar a pesquisar aqui armas táticas nucleares, tá? Só tem que ficar de olho ali pra saber se a minha infâmia tá negativada, tá? Tá. Tá negativada. Então, beleza. Dá pra gente fazer. Vamos aproveitar aqui também pra renovar aqui o Rio de Janeiro, tá? E bom, ali vai ser considerada a cidade da grandeza. Então, a gente vai ganhar, a gente vai perder 4 milhões naquilo ali. Tá? É bem alto. A capital vai estar sendo reconstruída durante 10 anos, tá? Diminui 10% da nossa eficiência de imposto durante esse processo. Mas vamos lá. Vamos renovar aqui o Rio de Janeiro. Foi de 6 mil ali, mais ou menos, tá? Pra 4 mil a minha renda, tá? Pesado, velho. Vamos lá. Agricultura moderna. Depois aqui a gente vai focar em comércio. A gente tem um ataque nuclear, uma capacidade, né? De ataque nuclear massivo. Perdemos 12% ali de eficiência de imposto. Mas a gente vai começar a ganhar ali prestígio. Velho, 12%. Vai pra 2 ali, mais ou menos. É. 3. Vamos arredondar pra 3. Formamos nossa primeira bolsa de valores, tá? Então a gente vai ganhar mais 50% ali de produção na matéria-prima. E reduz ali a militância. Começou a surgir tuberculoses aqui em Nova Sonas, Minas Gerais e Mato Grosso. Tá. 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 Bosta. É um dos três, né? Não é em todos, não. Mas eu não tava podendo perder população, não. Eu tô em torno ali de 80 milhões de população. Tá? Mais ou menos. É. 79.47 milhões ali de população. Vamos lá. Tem como a gente tentar aqui fazer um lançamento no espaço. Tá? Se eu fizer isso daqui, são 40% de chance de dar certo. Se eu fizer aqui um investimento privado ao invés de um investimento público. Vamos lá. Só pra eu ter uma noção. Nossa. Só 10% de chance daquilo ali dá certo. Tá? Então tem que ser mais um investimento público mesmo. Que aí vai pra 40%. Vamos tentar aqui. Não. Deu errado. Perdemos a ideia de prestígio. Tá? Durante um ano aqui a gente não vai conseguir fazer isso. A gente vai tentar de novo. Ok? A agricultura moderna aumenta ali a nossa produção, né? De toda a matéria-prima. Também a gente conseguiu aqui. Vamos lá. Um excelente, tá? Uma excelente liderança militar. Que a gente ganha mais 25% de organização naval e por terra. Bom. Vamos lá. Aqui o remeiro aqui na parte de comércio, né? Que a gente vai focar. Já que a gente já terminou isso aqui tudo. Tem que aumentar a nossa eficiência de impostos aqui, velho. Que não era nada ruim, pra ser sincero. Tá? Não era nada ruim, porque eu perdi muito, né? Por causa ali das investimentos que a gente tá fazendo. Vou fazer isso aqui primeiro então. Depois eu faço ali a economia globalizada. Pra aumentar ali a nossa influência diplomática. Beleza? Não, peraí. Volta lá. Não. É só isso mesmo. Eu pensei ter lido ali pontos de pesquisa, mas não. Não li não. Tá bom. É isso aí. Vamos vir aqui no Peru. Botar ele ali como o nosso friendly. Tá? A gente vai ter que retirar ali a China. Do... Como o soberano ali do Peru. Tá? O laguai daqui a pouquinho deve chegar a 100% também. E... Blotting já foi feito. Ganha mais um ponto de pesquisa. Ele tá no total ali com 33... 73.52 ali de... Ponto de pesquisa, né? Tamo bem tranquilo. E bom. 34 ali de educação. E a gente ganha 0.07 por mês. Filho, quer uma aliança ali com a gente. Eu não acabei de aceitar uma aliança contigo, velho. Enfim. A gente consegue aqui melhorar com a República da Califórnia. Ok? Monetarismo. Reduz ali o nosso empréstimo. Ganha mais um prestígio. Tá tudo bem. Tá? A gente conseguiu ali a nossa eficiência de impostos. Vamos lá. Então agora pra economia globalizada. Lembrando que não teve nenhuma construção aqui de infraestrutura, tá? Eu não tinha... Eu tinha esquecido completamente disso. Porque a nossa infraestrutura total, quando a gente fez lá os supertrens, tá? Da supervia. Aconteceu o seguinte. Beleza? Jerenciamento de pestes. Tá? Hum... A gente perdeu aqui ter uma grande reserva monetária. Infelizmente. Tá? A gente vai precisar acumular mais um pouquinho ali pra conseguir aquilo ali de volta. Bom, mas enfim. A gente fazendo ali a supervia, a gente conseguiu regiões aqui com a parte da infraestrutura. Por exemplo, aqui tá no nível 7. Tá? Beleza. Economia globalizada. Aqui tá no 7. Deixa eu ver ali embaixo. Calma aí. Melhor ali em cima, em Minas Gerais. Bom, se aqui tá no 7, ali em cima deve tá mais ou menos no... Deixa eu ver. Aqui tá também no nível 7. Vamos ver. Essa aqui tá no 6, né? Mas é porque ali é um pouquinho ruim. Enfim. É ruim o terreno que fala. Enfim. A corrupção cultural tá baixa no Brasil. Crimes são ruins. A maior parte do tempo. Tá. Isso aqui vai ajudar a gente bastante. Só pra ter uma noção. Vamos lá na política. A gente tem uma corrupção social moderada. O que reduz em 10% ali nossos pontos de pesquisa. Aumenta em 4% o custo de importação. Aumenta em 10% ali os nossos empréstimos. Aumenta em 20% ali a taxa de voto dos ricos. Aumenta o custo das nossas fábricas. Reduz a nossa produção total. Reduz o prestígio. Tá. E reduz ali em 10% toda a renda da minha população. Com exceção da classe rica. Se eu. Agora aqui na parte da corrupção cultural baixa. Eu reduzo na metade. Tá. Todas aquelas penalidades. Tá bom. Isso aqui vai ser excelente pra mim. Vamos lá. Texas. Dá pra colocar ele ali como friendly. E também aqui. Se eu não me engano. Era nos estados confederados. Também tem como colocar ele como friendly. Vamos lá. Economia neokinesiana. A gente consegue aqui. É rápido de ser feito né. Tecnicamente. Se a gente tá ganhando ali 75 pontos de pesquisa por dia. É bem tranquilo. Bom. Mudança ali na liderança do Brasil. E também a gente ganha ali uma aliança com a Colômbia. Eu acho que dá pra gente colocar aqui o Paraguai agora na nossa esfera de influência. Beleza? Beleza. Junto ali com a Colômbia. É um visionário. Tá. E bom. Ele reduz ali um pouquinho a organização. Da nossa. Da nossa parte terrestre. Mas aumenta em 20% dos pontos de pesquisa. Tá. Então eu vou aceitar. Ok. Terminando essa parte. Então a gente vai começar a fazer lá a nossa mudança de prioridade nacional pra defesa. Beleza? Porque a gente vai começar agora a formar ali então o restante que nos resta da parte militar. Tá bom? Vamos lá. Uma aranha aqui pode ser um dos primeiros. Tá. Ou exército. Nesse caso daqui. Acho que eu vou focar em uma aranha. Tá. Bom. Vamos focar em uma aranha. Não tem problema não. Agora o que que tá acontecendo? Vocês me falaram que se eu fizer fortes aqui melhora a... A nossa posição ali militar. Olha. 12.82. A gente vai ver ali quanto que a gente vai ficar no próximo mês. Tá. Sobrename ali também já dá. Ok. É. Modeladamente bem. 12.82. Vamos lá filho. Quando você quiser. Ok. Histórias. Guiados por mísseis. Tá. A gente foi ali pra 12.72. Então eu tô perdendo 0.1 ali por mês. Ok. Tá. É isso aí mesmo. Vamos lá fazer aqui os nossos mísseis e cruzadores então. E obviamente vamos roubar ali pesquisa da Venezuela. Tá. Não tem por que não fazer isso. E bom. Aqui nessa parte eu vou começar já a mudar. Tá bom? Vamos ver aqui na parte militar. Vamos fazer a campanha ali pra eles. Todo mundo vai virar mais de egoísta. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar aqui. Pra gente lançar ali um satélite no espaço. Deu errado de novo velho. Tá. Tá bom. E mudar aqui nossa política de espionagem. Tá. Porque a gente tá focando aqui em pegar pesquisa dos outros países. E agora a gente já é uma potência. Tá. Então. Potência inclusive tecnológica. Então eu não preciso tentar fazer isso daqui não. Vamos mudar aqui nossa política de espionagem. Enquanto eu tô fazendo aqui as minhas esferras de influência. Eu vou botar aqui minha entrega diplomática. Tá. Pra eu conseguir mais 50% ali de pontos diplomáticos. Acordo de livre comércio entre a Argentina e o Brasil. Tá. Eu vou aceitar aquilo. Eu vou ganhar 35% de prestígio. Minha relação com ela vai melhorar. Então tá tudo bem. Tá. A única coisa que eu vou precisar fazer aqui então. É começar a influenciar eles. Beleza. Ainda mais que ele tem uma ótima relação ali comigo. Ok. Somos uma nação educada nível 6. Tá. Mais pontos de pesquisa. Mais produção de tudo. Beleza. Eu vou reduzir ali um pouquinho a minha população. Tá. Agora até que chegou em 20% ali dos trabalhadores. Eu vou fazer o seguinte. Tá. Eu vou retirar. Pra começar a fazer soldados. Aqui na virou a segunda grande potência. Beleza. E o tesão mundial aqui tem aumentado bastante. Tá bom. Isso aqui vai ser um problema pra gente no futuro. Eu vou ficar só de olho aqui no seguinte. Tá. Ali tem 2.19. Eu quero ver se aquilo ali aumenta. Tá. Se aquilo ali é o máximo. Porque eu não tô vendo ele aumentar. Aumentar nossa organização naval. Beleza. E depois a gente faz ali os mísseis antinavíos. E o tesão mundial voltou lá pra baixo. Tá. Aqui não mudou de 2.19. Eu acho que não tem como encorajar mais soldados. Infelizmente. Tá. Então vamos continuar fazendo aqui a fábrica mesmo. Porque eu tô reparando que ali. Tem 78% ali dando a minha produção das fábricas de empregos. Né. Aqui tem 66. Pode continuar aumentando. Aqui tem 69. 70. 77. Beleza. Tá certinho. Aqui tá quase terminando já o Mato Grosso. Já vou até mudar aqui logo. Tá. Vamos direto ali pra fábricas. Beleza. Tá só em 9 ali. Tá tranquilo. Essa bomba de hidrogênio aqui dá pra gente fazer. Beleza. Eu vou ganhar 12.5 ali de infâmia. Como eu já cheguei ali a 12. Tá tranquilo. Tá. Eu precisava chegar mais ou menos a 12.5 mesmo de mínimo ali. Pra eu ganhar um pouquinho mais ali do nosso limite de infâmia né. Que é 25. Beleza. Então vamos começar a desenvolver aqui a bomba de hidrogênio. Tá. Foi ali pra 24. Beleza. Mas ainda tá abaixo de 25. Então tá tranquilo. Beleza. Mais organização naval. A gente ficou ali agora reduzido tá. No nosso dinheiro. Que é o mundial médio. Tá no nosso dinheiro. Tá. Mas é por pouco tempo. Beleza. Então... Por enquanto ali a gente tá meio que negativado. Mas tá... Negativado não. A gente ainda tá positivado. Tá. Mas em compensação que a gente tinha antes. De mais ou menos 6 mil. Por dia. É meio complicado. Tá. Óbvio que eu não vou acertar a nossa posição. Porque eu vou ganhar um de infame ali. E eu não posso chegar ali a 25 de jeito nenhum. Velho. Vamos lá. Fazer ali os mísseis anti... Navios. Modernos. E depois eu venho aqui na nossa parte de exército. Vamos lá. Os Estados Confederados das Américas. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Eu acho aqui. Beleza. Dá pra gente colocar isso na nossa esfera de influência. Tá. Inclusive o Texas ali. Não deve demorar muito também pra eu conseguir. Beleza. Tá em 98... 99... E... Vamos lá. Opa. Beleza. Os sistemas teleguiados de mísseis. Tá ótimo. Enfim. Chegamos a 100? Chegamos. Vamos lá. Adicionar ali a nossa esfera também. Perfeito? Então ali os dois países... Os dois países que se formaram, né? Os Estados Confederados ali. Do sul? Não sei. Tá. Os Estados Confederados e o Texas ali. Vieram aqui então pra nossa esfera de influência. E fizemos aqui os nossos navios modernos. Tá? Teleguiados. Bom. Vamos lá. A gente vai começar a fazer o seguinte. Eu vou botar nesse aqui primeiro. Provavelmente ali nosso limite de suprimentos. Tá? E depois a gente... Essa aqui é a quarta geração de guerra, né? Depois eu acho que eu vou fazer daqui. Não sei. Na verdade tanto faz. O que eu vou fazer, tá? Acho que eu vou colocar isso aqui pra também humilitar a nossa organização. Também vamos assinar aqui a Convenção do Rio, tá? Que daí vai reduzir um pouquinho ali a produção das fábricas e também a nossa eficiência de imposto. E agora eu fiquei neutro. Beleza? Já é algo aqui pra eu ficar de olho. Agora a gente ainda dá pra melhorar a nossa relação com eles. Então por que não? Tá? Enfim. É algo pra gente ficar ali de olho. Beleza? Mas eu devo reduzir um pouquinho aqui a nossa parte social. Tá? Pra ficar ali positivado. O resto deixe no máximo ainda. Tá bom? Tá bom. É mais ou menos isso daqui. Tá? Vamos ficar por aqui então. Galerinha. Um grande abraço a todos. Tudo de melhor. Sempre. Valeu. Calma aí. Deu só ver aqui o satélite. Vamos lá. 40% de chance, velho. Oh, caceta. Tá? Não deu. Vamos tentar de novo ano que vem. Bom. Galerinha. Um grande abraço. Valeu. Falou então. Até. Até mais.